CAPÍTULO XX GESTO DE AMIZADE Após permanecerem naquele local por um longo tempo, o horário do término do exame finalmente havia chegado. Gurrenk não podia sair por conta própria, apoiou-se no ombro esquerdo de Zaltian, assim os dois seguiram em direção à saída da floresta sombria. Na praça de testes, estavam praticamente todos os grupos de candidatos que haviam entrado na floresta sombria. Aproximadamente 600 pessoas foram aprovadas no teste. Aquelas pessoas que não conseguiram reunir os 10 núcleos espirituais necessários, já haviam deixado a escola estrela da guerra, bem como aqueles muitos que haviam saído da floresta sombria antes do final do teste. Parece que aquele moleque realmente morreu sozinho lá dentro. Limbey falou com um de seus seguidores. Ele estava extremamente feliz. Sim, e parece que aquele Gurrenk também teve o mesmo destino. O jovem respondeu. É melhor assim. Aquele Gurrenk se superestimou ao pensar que conseguiria passar no teste sozinho. Respondeu Limbey. Quando Gurrenk e Zaltiank chegaram na saída da floresta sombria, Zaltiank parou seus passos. Ele então colocou a mão em sua bolsa e retirou 10 núcleos espirituais. Ele os entregou a Gurrenk e disse, Pegue isso. Mas, eu não posso aceitar. Você será reprovado se me der esses núcleos. Gurrenk disse enquanto olhava para Zaltiank. Ele foi pego totalmente de surpresa por aquele gesto. Não se preocupe com isso. Apenas aceite. Eu tenho o suficiente para mim também. Zaltiank respondeu enquanto colocava os núcleos espirituais nas mãos de Gurrenk. Mas, mesmo assim, você lutou por eles. Eu não posso aceitá-los. Gurrenk ainda estava relutante. Não estou fazendo isso por piedade. Se a gente não tivesse se encontrado, talvez nós dois estivéssemos mortos agora. E também, futuramente eu possa precisar da sua ajuda. Quando essa hora chegar, eu espero que você esteja disposto a unir-se a mim. Considere isso apenas como um pagamento adiantado. Zaltiank respondeu pausadamente. Certo, eu aceitarei. Mas quando você precisar de mim, diga imediatamente. Eu definitivamente pagarei essa dívida. Gurrenk respondeu com sinceridade. Ele não queria de maneira alguma viver sem pagar aquela dívida. Certo. Então vamos embora. Zaltiank respondeu enquanto Gurrenk guardava os dez núcleos espirituais. Os élderes já estavam prontos para declarar o fim do exame e passar as orientações necessárias para aqueles aprovados. Êxu estava um pouco triste em seu coração, por algum motivo ele depositava muita fé em Zaltian. Mas uma vez que ele não havia retornado, ele podia simplesmente torcer por Zaltian enquanto anunciava o fim do exame. Êxu se pôs à frente do outro os três élderes e encheu os seus pulmões a fim de declarar o fim do exame para discípulo da escola estrela da guerra. Porém, antes mesmo de Êxu pronunciar uma única palavra. Uma enorme comoção tomou conta do candidatos. Olhem ali. Não são aqueles dois. Alguém gritou em meio à multidão. Não é possível. E também, porque Gurrenk está naquele estado. Todos ficaram extremamente surpresos quando viram o estado em que Gurrenk se encontrava. Porém o mais incrível era quem estava apoiando Gurrenk enquanto caminhava. Era Zaltian, o garoto que estava no primeiro nível do reino espiritual e era tido como o mais fraco entre todos ali. Além disso, Zaltian havia entrado sozinho na floresta sombria, assim como Gurrenk. Alguns simpatizantes de Zaltian e outros que queriam fazer amizade com Gurrenk, rapidamente correram e apoiaram Gurrenk. Eles rapidamente levaram Gurrenk para a tenda médica para que ele fosse tratado. Antes que Gurrenk entrasse na tenda médica, Esu o perguntou, Júnior Gurrenk, você conseguiu reunir os dez núcleos espirituais? Gurrenk acenou com a cabeça concordando e entregou os dez núcleos espirituais para um jovem que prontamente os entregou para Esu. Muito bom! Podem levá-lo para ser examinado. Esu o respondeu depois de analisar aqueles dez núcleos espirituais. Uau! Esse cara é realmente muito forte. Ele conseguiu reunir os dez núcleos espirituais sozinho. Alguém disse em admiração. Ele está no sétimo nível do reino espiritual. O único entre nós que conseguiria tal feito é definitivamente ele. Outro admirador respondeu. Uf! Grande merda! Ele conseguiu os dez núcleos espirituais, mas em troca disso, ele ficou nesse estado deplorável. Limbei bufou com uma profunda inveja em seu coração. Foi muito difícil para ele conseguir os núcleos espirituais necessários, mesmo que ele tivesse um grupo tão grande e forte junto com ele. Após a comoção de ver Gurren voltar como um guerreiro, que havia lutado uma guerra sozinho, todos voltaram seus olhares para Zaltian. De alguma forma aquele garoto tinha voltado da floresta sombria sem nenhum arranhão, e parece que ele ainda carregou Gurren até a saída. Será que ele se escondeu durante todo o tempo? Com a força dele era absolutamente impossível sobreviver dois dias inteiros na floresta sombria e recolher os núcleos espirituais necessários. Exu se esforçou para manter uma aparência solene. Interiormente ele estava bastante feliz, mas ele não podia demonstrar a sua felicidade. Júnior Zaltian, você conseguiu reunir os dez núcleos espirituais? Exu o perguntou de forma firme. Após ouvir a pergunta, Zaltian prontamente pegou dez núcleos espirituais na sua bolsa e os jogou para Exu. Exu analisou os núcleos e percebeu que aqueles, eram os núcleos de lobos negros ferozes. Ele ficou espantado ao perceber isso, porque os lobos negros ferozes estavam sempre juntos de suas alcateias e dificilmente ficavam sozinhos. Aquilo significava que Zaltian sozinho, havia matado ao menos duas alcateias inteiras. Isso era uma coisa surpreendente. Mas, como? Ele conseguiu esses núcleos espirituais sozinho. Praticamente todos os candidatos se perguntavam isso. E ainda, ele não tem um único arranhão. Isso, é impossível. Todos estavam chocados. Limbei também não conseguia acreditar que Zaltian havia feito isso sozinho. Um pensamento veio à sua mente e ele imediatamente gritou, É claro que isso é impossível. Com toda certeza foi Gohren quem deu esses dez núcleos espirituais para ele. Ele nunca iria consegui-lo sozinho. Na verdade, Gohren os deu para ele como agradecimento por tê-lo ajudado. Depois das palavras de Limbei, as pessoas imediatamente se acalmaram. A única explicação plausível para aquilo, era o que Limbei disse. Com certeza era isso o que devia ter acontecido, Gohren apenas pagou a dívida por aquele garoto ter o ajudado. O que todos não sabiam, era que eles estavam infinitamente enganados. Em vez de Gohren ter dados núcleos espirituais para Zaltian, a situação contrária havia acontecido. Eles ficariam ainda mais chocados se descobrissem, que Zaltian possuía mais 74 núcleos espirituais em sua bolsa. Depois das palavras de Limbei, Zaltian encarou. Por diversas vezes esse Limbei havia tentado prejudicar ou desacreditar Zaltian. Então Zaltian pensou que definitivamente, deveria cobrar isso mais tarde. Seu desgraçado! Enquanto a multidão estava finalmente calma, um jovem coberto de lama da cabeça aos pés, corria furiosamente na direção de Zaltian. Quando se aproximou de Zaltian, o jovem rapidamente o agarrou pela gola da túnica e esbravejou, seu arrombado. Você estava tentando nos matar lá dentro. Olha o estado em que você me deixou. Aquele era Minxiel, que por diversas vezes terminou afundado na lama sempre que se encontrava com Zaltian na floresta sombria. Desculpe, amigo. Eu simplesmente não tinha essa intenção. Zaltian respondeu enquanto colocava as mãos atrás de sua cabeça. Ele não tinha nenhuma intenção de lutar com Minxiel, afinal por diversas vezes, Zaltian colocou em perigo esse Minxiel e todo o seu grupo. Mesmo que Zaltian levasse um soco na cara, ele definitivamente não revidaria. Porém um grito surgiu atrás de Minxiel, pare. Deixe-o em paz. Ele está sendo sincero. Eu acredito nele, ele não queria nos ferir. O jovem que gritou era Minxiel. Após as palavras de Minxiel, Minxiel ficou um pouco surpreso. Porém ele não afrouxou nem um pouco a pegada e desferiu dois socos na face de Zaltian. Asterisco Bang. Bang asterisco. Zaltian simplesmente aceitou os dois socos e não esboçou nenhum tipo de reação. Ele simplesmente olhou para Minxiel e disse, irmão, me desculpe. Eu sei que cometi um erro e coloquei vocês em perigo. Esses socos foram o suficiente para extravasar a sua raiva. Seu filho da puta. Não pense que eu me extravaso tão facilmente. Eu, Minxiel, também não sou o seu irmão. Minxiel ficou ainda mais furioso. Pare. Minxiel, pare de nos envergonhar com esse show. Minxiel gritou furioso. Minxiel congelou por um momento, ele olhou um pouco assustado para Minxiel. Porém antes de soltar Zaltian, Minxiel desferiu um último soco em nele. Asterisco Bang asterisco. Com certeza aquele último soco foi o mais forte de todos. O soco derrubou Zaltian e quando ele caiu ao solo, a bolsa que ele carregava também caiu espalhando diversos núcleos espirituais pelo chão. Minxiel desferiu. Vamos lá.